E aí gente, tudo bem? Mais um vídeo na área de hoje, vim aqui mudar a cor do meu cabelo de novo. Faz dois meses que eu pintei, mas eu pintei ele de rosa, então tô com a tinta aqui da Camaleão. E essa magenta chama Pony, e é isso gente, vamos tentar fazer com que isso fique bom. Tô aqui com a ajuda da Ana Carolina, que já pintou o cabelo dela, então eu tô torcendo assim pra ela saber o que tá fazendo, porque eu não sei. Mas é isso, eu vou lavar com shampoo e aí mostro pra vocês o que eu vou fazer. Então é isso, se curtiu deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso, bora pro vídeo. Ó, lavei meu cabelo só com shampoo, até que ele tá hidratado até, pra quem lava só com shampoo. E aí após três horas secando esse cabelo, vamos começar a pintar. Ó, botei a tinta aqui, eu não vou misturar porque o meu loiro não tá tão claro. E aí gente, basicamente eu vou dividindo o cabelo com uma sacolinha e botando. Eu vou acelerar o vídeo pra vocês, senão isso aqui vai durar 800 horas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Porque, inclusive, fica a recomendação. Peçam ajuda se vocês têm muito cabelo. Eu tenho muito cabelo. E aí, pra passar atrás, enfim, eu já não tava vendo direito o que eu tava fazendo. E ia acabar ficando manchado. E, gente, pegou no meu cabelo inteiro, ó. Ficou muito bom. E aí, se inscreva. E aí, se inscreva. E aí, se você tem muito cabelo, eu não sei se você tem muito cabelo, eu não vou fazer isso sozinho. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de compartilhar as coisas, mas se vocês quiserem um vídeo ensinando, tem um vídeo de retocando o ruivo em casa, que é mais ou menos a mesma coisa, eu vou falar pra vocês, mas se vocês quiserem, depois posso fazer um outro vídeo, daí direitinho, explicando como fazer, enfim, porque eu não dava pra fazer se eu não sabia como fazer, né? Então, a ideia desse vídeo era mais mostrar mesmo o processo do que explicar qualquer coisa. Então, eu espero que vocês tenham curtido. E é isso, gente. O que eu tenho pra falar é, se tiverem vontade de fazer, faz, porque vai sair, eu tô na visite uma hora. No começo eu assustei, mas agora eu já tô, tipo, adorando e... Enfim, sempre que esse teu cabelo rosa, quero ver como vai desbotar, mas aí vocês vão me acompanhando lá no Insta e vão vendo o que vai acontecendo com o cabelo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa palhaçada que foi esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, vão me chegar no inscrito logo. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.